E galera, no vídeo de hoje eu tenho uma grande novidade pra vocês Como vocês pediram muito, a gente vai tá fazendo um COD da fruta Kitsune no vídeo de hoje E também consegui uma raça V4 humano, que a gente vai mostrar o spoiler daqui a pouco E rapaz, lá vem um cara atacando aqui, doido pra bater um PVP E eu vou fazer como? Vamos ver se os cara é brabo, ó Tão tudo com 2.5 milhões de bouts, né? Então dá pra gente brincar, vamos ativar aqui nosso haki do armamento E nosso haki da observação Vamos fazer o que? Aquele ataque incrível aí da Kitsune Ih rapaz, olha, o level dele é muito baixo galera, a gente detonou ele muito rápido Tipo, não deu nem tempo de brincar, né? Então vamos tirar nosso haki de volta E vamos vir aqui pegar já o COD da Kitsune Ele vai querer vir brincar? Vai, vai nada, vem mais não, tá com medo agora Então vamos lá, vou mostrar a Kitsune pra vocês aqui porque ela tá incrível demais E a gente tem aqui 2 Kitsune, eu tenho mais 8, tá galera? Pode ficar tranquilo Que a gente tem muita Kitsune, a gente tem muita Dragon Como vocês podem ver, a gente tem uma aqui, mas eu tenho mais de umas 10 Dragon, tá? Porque eu tô segurando aí pra atualização porque ela vai ficar muito cara e vai valer ouro Então se você tem Dragon, já guarda ela e segura bastante mesmo Porque você vai se arrepender se você vender ou trocar ela, beleza? Se você não tem, lá no meu Discord tem porque a gente tem várias continhas lá E também tem sorteio todos os dias, beleza? Então vamos lá, já vou passar o código de cara pra vocês Não pula o vídeo, não faz nada ainda porque daqui a pouco a gente vai direto pro spoiler Depois a gente vai mostrar todos os códigos atualizados pro iniciante E o vídeo do ganhador de ontem, que é 3 Code Buda Quero ver se você foi o ganhador, beleza? Então pra vocês ganharem uma Kitsune dessa aqui É muito simples e fácil Coloca aí Kitsune Landerline, seu nick do Roblox nos comentários deixando o like, beleza? Então é isso, colocaram já E lembrando que a gente também vai fazer Code de XP amanhã Eu vou colocar um título aí de Code de XP de 12 horas, né? Porque a gente tem duas Gamepad de 6 horas Tô pra entregar aqui, eu tô só esperando o cara entrar aqui, mas ele não entrou Tô pra entregar uma Dog e 6 horas de XP Eu vou comprar mais outra Gamepad de 6 horas E a gente vai fazer sorteio aí de 12 horas de XP amanhã Ou eu posso tá colocando já Code de Kitsune mesmo, né? Eu acho que dá certo também Então é isso, galera Colocaram certinho aí, deixaram o like Então vamos lá, gerar aquela fruta insana como sempre E a gente vai partir pro spoiler da conta da raça humana E eu acho que deve ser muito top essa conta, hein? Não vi ainda, a gente vai ver junto, tá? Com vocês Eu vou ver junto com vocês Ontem a gente pegou Buda A gente pegou T-Rex com a conta princesa Esse dia eu tô com sorte Mas hoje a gente pegou a Falco, né? Quem viu aí o princesa pegando frutas míticas Deixa o like e me acompanha todo dia, né? E é isso Vamos lá rapidinho pro spoiler da conta Vem comigo E essa daqui é a continha que eu falei pra vocês, galera A Humano V4 F1 Conta incrível E esse sorteio, galera, vai rolar hoje no meu Discord É só vocês clicar no link da descrição Mas calma, não clica agora, tá? Também vai tá nos comentários fixados Mas deixa pra clicar depois que você ver o spoiler da conta E depois que vocês pegarem os códigos Como vocês podem ver, tem CDK E por que você escolheu essa conta, Patrícia? Pra fazer sorteio no seu Discord Aqui é o seguinte, galera Eu vi que a Fruta Relâmpago Ela tá aí despertada, assim Os ataques estão incríveis demais Como vocês podem ver Olha isso, galera Tá super poderosa, tá? Uma conta braba, braba mesmo E tá com todos os ataques aí liberados Como vocês podem ver E também a gente tem aqui Sou Guita Não tá aí com as habilidades liberadas Mas você pode tá liberando, beleza? E é o seguinte Vocês viram aí que a Fruta Relâmpago é Logia, tá? Vocês conseguem não tá recebendo dano aí Do NPC Como vocês podem ver E aqui Não tá no, vamos dizer No poder máximo, né? Da fruta Por exemplo, aqui tá em espada Pra você usar o poder máximo da fruta Você tem que tá resetando o status Eu vou passar os códigos daqui a pouco Que você pode tá resgatando E vocês resetando Vocês colocam tudo em fruta Soco e defesa Agora, se você é um espadachim Coloca tudo em soco, defesa e espada Agora, se você é um atirador de elite Você coloca soco, defesa e arma É mais ou menos isso, tá? E vai ficar pra você escolher Belezinha? Então é isso Vamos partir aí pra cima Porque a gente vai fazer o quê? A gente vai tá girando a frutinha com essa conta E já vou mostrar pra vocês aqui Que também tem o Deus Humano Com as habilidades liberadas Aí tá com o poder máximo O poder máximo eu falo É maestria máxima, tá galera? Também tá incrível 12 milhões de bell Tá rico aí Como vocês podem ver E 43k de fragmento Galera, que conta incrível essa, hein? CDK Sou guita 12 milhões de bell 43k de fragmento Meu Deus do céu Tem mais o quê aqui pra gente? Como vocês podem ver Tem aqui já uma das espadas aí Pra fazer a TTK Né? Tuxita e Ama Tridente A gente tem aqui várias espadas Arma, né? Cachicó do Katakuri Chapéu do Hippie Indra Capas, banana Mas não tem fruta mítica A gente tem aqui duas lendárias Que é a Fênix e a Love Já tá bom, né galera? Só essa continha aqui Desse ser raça V4 Tá incrível demais E ainda tem A gente temos aí, né? A fruta relâmpago Despertada Que também é incrível demais Beleza? Então vamos vir aqui rapidinho Já pra gente girar Aquela frutinha insana Tamo quase chegando aqui E vamos lá, galera Deixa o like Que é pra dar sorte Quem já gostou dessa continha Vai deixar o like também, tá? Beleza? A fruta aleatória Eu comprei E veio a Bomb Galera, eu pensei Que ia vir uma mítica, né? Mas pode girar tranquilo É que você é rico de belly Dá pra girar e pegar Bastante fruta mítica Então vamos soltar Porque a gente não tem Como tá armazenando Porque a gente já tem A fruta bombe, né? Então é mais ou menos isso Se vocês gostaram da continha É só clicar agora No link da descrição E também nos comentários fixados Você clicando Você vai entrar no meu Discord E lá Vocês vão encontrar Uma minha nome sorteio E o sorteio já deve Tá começando, né? A rolar Que começa aí De uma hora Até as oito e pouco da noite E você vai saber O resultado aí do ganhador Beleza? Agora sim a gente pode pegar aí Vamos tentar armazenar isso aqui Não foi também A gente já tem aqui a diamante Então vamos soltar aí Pra galera fazer raid Então é isso Vamos lá pegar os códigos Atualizados pros iniciantes, né? A gente já passou o código Da Kitsune E depois a gente vai Dos códigos, né? A gente vai mostrar o ganhador Do vídeo de ontem Que é os três Codibuda Então vem comigo Já senta aí Porque vai ser muito código Pra vocês, beleza? E lembrando que Todos os códigos Atualizados que eu vou passar agora São pra iniciantes Tá aqui o código De 30 minutos E a gente pegando Todos os códigos Galera A gente de XP, né? A gente vai partir Pro de reset Então beleza Pegaram isso aí É um pouquinho grande Mas vocês podem estar Pausando o vídeo Pra pegar os códigos Beleza? Então vamos lá Mais um código Esse é rapidinho Porque esse código é pequeno Então os códigos pequenos A gente passa mais rápido Pra vocês, tá? Então beleza Já copiei outro aqui Já vou colar pra vocês Colei E tá aí mais um código insano Também de 20 minutos Agora em seguida Vai ser todos De 20 minutos, tá? Beleza? Então vamos lá Mais um código pra vocês Eu tô passando um pouquinho rápido Porque a gente tem que postar Esse vídeo já já Pra vocês Não quero atrasar hoje Então vamos acelerar Aí com tudo Pegaram esse aqui Pausou, copiou certinho Deu sucesso pra vocês Ajudei aí De alguma forma Like no vídeo Pra ajudar Eu também, né galera? Então vamos lá Beleza? E é o seguinte galera Não esquece aí De tá clicando No link aí Pra você entrar no meu Discord Pra participar de todos os sorteios E todo dia a gente tem sorteio lá Belezinha? Então mais um código pra vocês De 20 minutos também A gente tem muito código É muito código E vai vir muito código Na atualização Se você ainda não pegou Nenhuma drag Ou nenhuma fruta mítica Vai no meu Discord Porque a gente também tem lá Beleza? Então tá aí Mais um código insano Pra vocês Já tô copiando outro aqui Já copiei na verdade Que eu copio bem rápido mesmo, né? No PC É bem mais rápido pra copiar Já tá escurecendo Como vocês podem ver Então colei mais um código E já vamos partir pra outro, tá galera? Também de 20 minutos São código infinito pra vocês E upar aí Fica brabo aqui No... Tipo chegar aí no segundo Sia Eu acho que todos os códigos Se você upar direitinho, né? Usando os XP Reset E precisar pra você Viu upando espadas, né? Vai dar pra você chegar No segundo Sia Tranquilo, beleza? Se você tiver todas as gamepads É melhor ainda, tá galera? Vocês vão conseguir aí Upar mais rápido, beleza? E é isso Mais um código Já passei pra vocês aí Já tô pegando outro aqui Que também é pequenininho Beleza? Copiei Vamos lá Copiaram esse? Deu sucesso? Pronto Top demais Mais outro código também De 20 minutos Eu já copiei outro aqui Já vou passar pra vocês Pegaram isso aqui, ó Magic Bus Acho que é isso, né? Então colei aí Mais um código De 20 minutos Já tô pegando outro aqui Beleza? Esse aqui é bem pequenininho Esse aqui vai ser bem rapidão mesmo A gente já vai colar E já vai correr pra pegar outro Então tá aí Esse código aí também É 20 minutos Era pra maioria dos códigos Vem tudo assim pequenininho, né? Era até mais fácil Pra vocês copiar, né? Mas beleza Vamos lá Mais outro código Mais outro código aí Pra vocês também De 20 minutos A gente vai pegar agora O último código de XP, tá galera? De 20 minutos de XP Que é esse código aqui Que já é um código antigo Mas é um código muito bom Que tá funcionando, né? Sub2Fair99, né? Então beleza Já copiaram aí Agora sim Agora a gente vai pegar os de reset, tá? Mas beleza Tá aí o código de reset, né? Pra quem não deu tempo pegar Já tô copiando o outro de reset aqui Beleza Copiei Vamos lá Pegaram esse aqui Esse aqui é grandão Pausa Pode copiar tranquilo Que vai dar certo, tá? É só vocês verem É tudo um maiúsculo, né? Aqui ó Sub2GameHobbit LanderLine Reset1 Acho que é tudo maiúsculo aí, tá? Beleza Então tem uns que é sempre minúsculo também Então já copiei outro aqui Não sei se vocês já pegaram esse Deu tempo pra vocês pegarem esse aqui, ó Se vocês já pegaram Vou tá colando outro Esse outro aqui é de reset Agora a gente vai pegar o de título E eu só vou mostrar pra vocês, galera É um código, né? Que é de belly Que dá dois belly O de um belly Eu não vou mostrar Porque compensa muito mais Você está pegando os baús, né? Do que está pegando esses códigos belly aqui, beleza? Então é isso Vamos lá Vamos colar big news aí Pra você ganhar um título, beleza? E tá aqui o código de belly Que é o fã de LanderLine V2 Beleza? Copiaram? Deu sucesso? Pronto Simples e fácil Tchau 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 Tchau